Como é que se monta algo que não existe? Primeiro se vai ver o que já existe no resto do mundo, é a primeira coisa a fazer. Isso é para qualquer coisa, vai ver. Se ninguém nunca fez na história do planeta, aí você tem que ir desenvolvendo sozinho. Mas se alguém já fez e fez bem, vai aprender com eles. Nós fomos, uma das coisas que fizemos durante anos, foi mandar muita gente para o exterior. Muita gente para o exterior. Até inventei uma política que eu estava dizendo, os nossos executivos não conhecem o planeta. Só não conhecem. Aí inventamos um plano que todo mundo, acima de um certo nível na empresa, ganhava duas passagens para o exterior para as suas férias. Todo mundo. Então, eu botei um monte de gente para tirar férias no exterior e, quando possível, acoplávamos um estágio ou uma visita ou uma série de visitas a outras empresas da Europa e dos Estados Unidos. E aprendemos muito com isso. Trouxemos gente para cá. Trouxemos gente. Convidamos gente para vir ensinar. Para vir. Vem passar duas semanas. Vem passar um mês. Vem passar três meses conosco. E nos ensine a fazer. Isso é o melhor jeito. Agora, o segundo, o outro, é vire-se, invente, tente, quebre a cara, faz de novo, desenvolva, que no fim é o único jeito de ir aprendendo a fazer. Você tem que, acho que para qualquer coisa, você tem que inovar e insistir e estar disposto a mudar o que não funciona. E ir aperfeiçoando através do tempo. E aprender sempre. Eu fiz assim. Eu fiz assim. Eu fiz assim.